Bomboeri.com A entrevista é ela Que está aqui do nosso lado Qual que ela chama? Qual você chama? Luzia O que você acha? Vai chover? Tempo vai chover? Vai, se Deus quiser Está calor, não está? Então, gente Você que está compartilhando Você que está realizando isso A cada minuto E a cada histórica Um de vocês Compartilhar vocês Vamos agradecer A gratidão de todos vocês E muita chuva E muita chuva para você Mais tarde você volta aí Mais tarde eu vou Obrigado Vamos realizar sonhos Vamos compartilhar As palavras que você diz Tudo na vida É você realizando Tudo na vida É você compartilhando Alô Bomboeri Bom Tudo É isso aí Você que está compartilhando Você que está aqui nessa tarde maravilhosa de vocês Você que está adorando o show de sucesso com vocês Vamos aproveitar o tempo e a felicidade a cada um de vocês Galera de Câmpora A nossa cidade de Câmpora A nossa cidade de Câmpora Que Deus abençoe a cada um de vocês Curte e aproveite o tempo e a felicidade de vocês Voltaremos Daqui a pouco mais tarde com vocês Galera Agora vou dar um intervalinho Vou pro break comercial Já voltamos com vocês Já voltaremos com vocês Daqui a pouco voltarei com vocês No break comercial Break comercial Voltaremos agora mesmo Beijinho beijinho tchau tchau Beijinho beijinho tchau 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 tchau